Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Vini, tem uma pergunta delicada e polêmica, vamos lá Se a PsypSoft entra em contato com você, querendo contratar você e o Guido e o resto do seu staff Você e o Guido receberão um contrato de 5 anos por 1 milhão de euros cada um A staff receberia um bom salário mensalmente E a condição de fechar o contrato seria fechar o Rubinote imediatamente após assinar o contrato A ideia de contratação seria a mentira De vocês pra aprimorar o time global baseado nas melhorias do Rubinote, você toparia? Ah, mas peraí 1 milhão de euros por ano? Ou 1 milhão de euros por 5 anos? Por 5 anos? 1 milhão de euros nos 5 anos? Não, não aceitaria É 6 milhões de reais, cara Beleza Diz aí pra gente, na moralzinha, quanto que você tá ganhando dinheiro pra negar uma proposta de 1 milhão de euros? Irmão, não é a questão de dinheiro, cara A questão aqui é fechar um servidor aí que geral tá curtindo, tá ligado? Eu tô pela minha comunidade Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo IAC? O Akili Ochi roda na versão 13.21 com um rate de XP média Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills Acesse o site e confira 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 5 de três, também. E aí é só que eu falo aí ó para tu e a ala a do time também é só falar E aí e eu segui seu vídeo deu certo seguiu boa quiser tá junto é difícil pegar montaria nova cara montaria nova ela é o seguinte vamos lá fazer a ó o que que é montaria nova pedro montaria nova fazer é o jaguar essa criatura aqui ok e faz a quest aqui nesse local que tem um boi chamado atab tá esse boi dropa montaria ok droga montaria beleza é depois que você deu pra montaria você vai lá usa um negócio você pode polir ela ela fica douradinha bonitinha você pode usar ela no jaguar tá bom mas o jaguar rapaziada ele nasce aqui no respawn ele não fica lá o tempo todo não é criatura que fica no respawn tá ligado o que que faz para nascer o jaguar eu ainda não sei qual a mecânica principal no jaguar não sei tá então jaguar nós temos que aguardar a galera testar galera descobrir bem direitinho aí né eu não sei se ele é tá de matando os bichos ou se ele é igual uma pantera tá eu não sei se você ficar quebrando o vaso aqui aparece ele ou matando os bichos aparece ele eu não sei ao certo como é o respawn do jaguar não tá o atab é de 5 em 5 minutos é o atab é de 5 em 5 minutos e o jaguar não nasce só aqui não tá rapaziada jaguar o cara tá falou que achou ele aqui também aqui ó o norte esquerdo aqui e tal o lugar e tal eu por caralho essa porra é uma alça pintada mano e ela é meio desengonçada né um corpo meio estranho assim mesmo e aí então pessoal o time blackjack está com um novo sorteio dessa vez é um ferumbras hat em udera servidor retro hardcore verde tá pessoal o sorteio vai ser realizado a 23 de dezembro então corre lá participe o link está na descrição e boa sorte oi pessoal tudo bom gostaram do vídeo deixe o like ative o sininho se inscreva no canal pessoal deixa o like sempre é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos tá bom gente e até o próximo vídeo